Agora a gente volta a falar do movimento da volta pra casa na manhã desta quarta-feira de cinzas. Vamos ao vivo então até a BR-282 em Florianópolis, onde está a repórter Gisele Borba. Gisele, muito bom dia pra você. Como é que tá o trânsito por aí? Conta pra gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Por enquanto, o movimento de veículos aqui no início da BR-282, saída de Florianópolis, é considerado normal. Mas a expectativa da PRF é de que isso mude pelas próximas horas. Mas nas próximas horas deve dobrar o movimento aqui neste local. Agora, pra se ter uma ideia, a operação da Polícia Rodoviária Federal, que começou à meia-noite de sexta-feira e termina hoje, foram aplicadas 6.500 multas, mais de 6.500 multas. Deste total, 175 foram aplicadas a motoristas que estavam dirigindo embriagados. Como consequência disso, ocorre, claro, a violência nas estradas. Foram duas mortes registradas, justamente aqui na BR-282. Já nas rodovias estaduais, foi uma morte na segunda-feira. Agora, esse número nas rodovias federais é bem inferior ao carnaval passado, quando foram nove mortes registradas. Voltamos ao estúdio do SC Noir. Obrigado.